Então pessoal, estamos aqui agora no Clube dos Comerciários, na quadra onde vai ser realizado o nosso evento, o International X Kickbox. Estamos aqui mostrando a estrutura do clube, o qual nós temos uma parceria para a realização desse evento e de mais edições. Então eu quero que vocês acompanhem um pedacinho de como está sendo a estrutura, a montagem do nosso evento. O evento é dia 19 de maio agora, começa às 19 horas da noite aqui no Clube dos Comerciários de Sorocaba e região. Dá uma olhadinha aí com a gente e curte aí, acessa a Impacta Web, se inscreve lá no canal também, que vai estar transmitindo ao vivo para todo lugar, tá bom? Um abraço a todos.